A identificação de seleção de casos que separam um infantil de 85%. Isso aqui é o quê? Quer dizer, a chuva, a quantidade de chuva varia. De zero, um dia cai zero, não cai nada, e até, por exemplo, 200 milímetros no dia, ou até mais, raramente até mais. Então, nessa frequência, os casos que aconteceram, os casos com chuva de 80%, quer dizer, aconteceram só apenas 15% de meses, as chuvas mais fortes que aconteceram apenas 15% de meses, ou menor, são considerados casos de chuva intensa, ou até para extremo aí, talvez ele usou 95% e 99%. Nós pegamos esse primeiro, você tem que pegar todos esses casos, aí depois analisar o ativo disso aí, certo? E ainda casos mais extremos do que esse aí, de quantinho de 85%. Então, aí depois ele analisou também padrões atmosféricos por meio da análise de componentes principais. Eu acho que essa técnica está sendo bastante utilizada na área de geossciências e agora também na meteorologia, né? para analisar os padrões de movimentos atmosféricos associados a padrões principais, né? Pode ter mais de um padrão responsável por uma chuva forte. Então, os principais padrões nós temos que identificar. Para isso, esta análise é considerada apropriada. E aí depois, agora, tá. Então, agora já chegando, discutindo os resultados. Aqui podemos ver, aqui temos também o Sudeste, a região Sudeste aqui na esquerda, região Sul à direita. Então, ao fazer essa análise de agrupamento, nós vimos que aqui na casa do Sudeste, principalmente cinco grupos distintos existem. Um grupo designado por um número aí, um, vai ser o primeiro grupo. Então, essas estações têm uma característica diferente desse grupo, por exemplo, designado por quatro. Que é diferente, é designado por dois aqui, por exemplo, até certo. E o outro também é diferente dessa região, designado por três. E a cinco também tem no meio, um cinco. Esse cinco é muito, uma região muito pequena. Principalmente em volta do Belo Horizonte, as razões pela qual a gente não sabe ainda muito bem, tá certo? Por que que isso aqui, essa região em volta do Belo Horizonte, comporta completamente diferente, pequena região. Se fosse grande região, tá certo? Olha esse, o pessoal tá aqui, né? Então, essa região comporta diferentemente de outras regiões. Essa coisa de distinguir os grupos vem de uma distância chamada distância euclidiana, ou a distância de Marroco e PIS, entende? Então, tem entre uma série e outra série de dados. Então, qualquer que seja detalhes de técnica, o mais importante é que, realmente, nós achamos aqui cinco grupos no sul-este. Na região sul, aqui tem quatro grupos distintos. No Rio Grande do Sul, vocês podem ver, tem dois grupos, certo? Um, aqui no centro-oeste, né? E o sul também. E aqui, no norte-oeste, tem um outro grupo, predominantemente do tipo do grupo que temos em Santa Catarina, certo? E um outro grupo aqui, em Paraná, e também tem dois, né? Um grupo aqui, muito específico também, de região menor. Agora, você pode ver que essas estações, ao filtrar aquelas estações que têm falhas, dados maior que 10%, o que sobrou foram essas estações aqui, certo? Mas, de fato, se tivesse um pouco mais de densidade de dados nessa região, ficava melhor para... Isso aqui deve ser Perotas? Esse quadro? Ah, não sei. É bem perto de Perotas, né? Ah, tá. Aqui é Rio Grande, né? Esse ponto deve ser Rio Grande, né? Então, em Perotas, perto de Perotas, aqui deve ser mais ou menos ao sul desse número 4. Então, são, assim, primeiro agrupamento. Então, agora sim, se você quer fazer uma média de chuva para aquela região, você pode fazer. porque são regiões homogêneas. Você pega todas as estações que tem naquela região e soma as chuvas e divide por número de estações para obter uma média representativa daquela região homogênea. Então, essa é a ideia, tá certo? Bom, agora, fiz aqui fazendo isso e aí depois obtendo... Olha aí, quantinho de 99%. 99% significa e mostra realmente a raridade daqueles eventos. É um por cento de vezes que pode acontecer aquele evento, certo? Então, pode ser, por exemplo, numa determinada região, 50 milímetros por dia pode ser já desta categoria. E uma outra região, pode ser que 100 milímetros por dia pode cair naquela categoria. Quer dizer, por quê? Cada região tem a sua característica. Cada região homogênea, que nós mostramos no site anterior, tem as suas características diferentes de outras regiões. Então, aqui na região do sul, aqueles cinco grupos, exceto esse grupo, três, né? Mas todos os restos dos grupos mostram uma sazonalidade bastante acentuada, certo? Quer dizer, no dezembro, aqui em janeiro, e aqui em dezembro, fevereiro, março, e aqui em novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem uma frequência maior das chuvas mais extremas. Entretanto, em junho, julho, agosto, também pode acontecer uma chuva extrema. Porém, a frequência é bem menor, certo? Apenas cinco ou seis em partes metralas, que a gente considerou. Tá certo? Sempre esse grupo que comporta como se fosse uniforme ao longo do ano. Embora tenha um pico aqui em janeiro e dezembro, não importa de janeiro e dezembro, mas também podem acontecer extremos durante maio, junho, julho e agosto também. Agora, na região sul, nós podemos ver realmente que é difícil dizer se tem realmente um grande pico, tá certo? Então, todos os meses e todos os grupos apresentam uma frequência de, em 55 anos de estudo, 30 a 40 eventos para acontecer nesses meses aqui de janeiro a dezembro. Inclusive, junho, julho, setembro, outubro, todos os meses tem a mesma possibilidade e probabilidade de acontecer esses extremos. Não tem grande variedade. Agora, você pode até ver que esse grupo 1, né? Talvez, apresenta um pico de 40, mais de 40 em maio, abril, tá certo? Talvez, isso aqui se deve, esses picos aqui em maio, abril, se deve a MCC, certo? E também nas estações de transição entre verão e inverno. Verão e inverno, né?